Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei Fazer você feliz E os meus sonhos de amor Você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração mudar Não vou, não quero mais Viver assim Já não dá mais Não quero mais você, minha vida Preciso Encontrar a saída Pra te esquecer Eu vou desprender na parede de chamada e lagartixa amor Eu vou te deixar assim Eu vou te dar beijo de língua Até o meu cair da boca amor Eu vou te deixar a fim Vai Família Miranda, família Borges É de família Antônio Gonçalves, João Antônio Rapaziada, bola Em festa Simbora Show É poderosa a festa e show ao vivo Chama Estou querendo essa gata Fiquei ligado nela É a masquita que já vi Eu vou colar na tela Se o vento sopra os seus cabelos Dá pra sentir o cheiro E dá pra ver em seu olhar E pode rolar Me pilotizou com o seu jeito sedutor Me deixou maluco Eu tô doidinho de amor É uma coisa linda Nunca vi tão sensual Eu vou cair em cima Por favor Não leve a mal Não, 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 não Eu vou desprender na parede de chamada e lagartixa amor Eu vou te deixar assim Eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca amor Eu vou te deixar afim Eu vou te esprender na parede de chamada e lagartixa amor Eu vou te deixar assim Eu vou te dar beijo de língua até o meu cair da boca amor Eu vou te deixar afim Afim, afim de mim, afim de mim Afim do penha aqui Afim, afim de mim, afim de mim Afim do penha aqui É poderosa festa e show Ao vivo Simbora e vem dançar Meu patrão Gaspar O mais baratinho da cidade Simbora Show Olha a malvadinha Essa é a poderosa festa e show Oficina Miranda, família Miranda Bora João Antônio, vem dançar Malvadinha Malvadinha Você virou minha cabeça Me deixou excitado Quando fala de amor Eu gosto Malvadinha Você me dá um cansaço Quando dá uma Da duas Da três As quatro Vai até de manhã Até de manhã Quando você me telefona Querendo me encontrar E dá um desdobro No seu namorado E diz que vai estudar A matemática do amor É você quem resolve Somando você e eu Meu amor Meu amor Dá um cesse em final Malvadinha Adora brincar de ganhar O malvadinha Dessa vez Vai me torturar Malvadinha Malvadinha Adora brincar de ganhar Malvadinha Dessa vez Vai me torturar Mais uma aí Se enviou Reino de estúdio de beleza Suaz e ré João Sunho Fala, meus amores E Tomy Sun Sonho com você Um dia perto De mim E quando se ama Alguém não é Bem fácil controlar Se dá vontade De querer Com esse amor Ficar E rio E uma noite Terminando ainda A cena E dentro Do meu quarto Na minha cama Fico só E pensamentos vão Me voltar E me fazer sofrer E quando durmo Sonho Com você Há me dizer Que vai embora Para nunca mais Aparecer Eu gringo Não 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 se vá Não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não se vá Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não Se eu soubesse o segredo da mágica Se eu soubesse o segredo da sedução Eu usaria pra conquistar você Mas se de mágica fiz devagar Eu abriria a porta pra você entrar No meu paraíso, só pra você Entra, bebê, no meu ninho de amor Entra! O amor tão puro, hoje eu vou te dar O êxtase, o êxtase total O amor tão puro, hoje eu vou te dar O êxtase, o êxtase total É mágica, eu vou te amar Essa é a poderosa fechão Ao vivo no Festival do Flamengo Bora, mola! Sou! É a poderosa fechão É a poderosa fechão